Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro, e você tá nesse canal de maternidade que eu posto vídeo do dia todo dia, tá? Com as minhas experiências, pra tá ajudando vocês também. Ajuda, gente, que você tá vendo que eu paparro da rosinha. E aí, eu achei que era do parque. Realmente, tava no parque, tava roxinho. Só que ainda persiste, já vai fazer dois meses, domingo, ela tá com, falta dois dias, e ainda tá rosinha a pálpebra dela. Então, eu passei na doutora, duas semanas atrás, e ela pediu pra trazer ela hoje, pra tá vendo ela. Tô aqui no postinho, perto do meu bairro, a doutora tá vendo como que ficou. A doutora pediu pra passar camomila na pálpebra dela, né? Eu confesso que eu fiz, acho que, quatro vezes. O sachezinho a gente molhava e passava na pálpebra aqui. Então, como saiu casquinha, meu marido acho que já tá melhorando. Mas aí a doutora vai ver hoje, tá? Pra ver como que ficou. Tá bom, gente? Eu sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel. A Júlia vai fazer dois meses, o Miguel vai fazer dois anos, semana que vem. E aqui a gente posta vídeo do dia, todo dia, tá? Se inscreve no nosso canal, deixa um like, obrigada. E tchau, ótimo final de semana, amanhã é sabadão.